A exposição vai até o final do mês de janeiro. Quem passar pelo Largo da Liberdade pode dar uma olhadinha nos trabalhos confeccionados pelos artesãos de Pato Branco. A diretora de cultura do município explica que esse ano não haverá concurso, apenas a exposição. São vários artesãos que estão ainda elaborando presépio numa forma mínima, o menor possível que ele conseguir fazer e para suspender. Então eles vêm, colocam o seu presépio ali, vai ficar até dia 27 de janeiro para que as pessoas possam ver esse trabalho diferenciado de artistas que reutilizam ou usam da matéria-prima da natureza para montar esse presépio pequenininho aí para a população observar.